Olá, meu consagrado! Você está desanimado com a quarentena? Não aguenta mais ficar em casa sem fazer nada ou fazendo esse home office chato? De saco cheio daquela sua avó vendo a TV com volume no máximo, né? Ou do teu vizinho que não para de ouvir Pablo Vittar? Ou daquele cachorro da vizinhança que não para de latir? Agora você está vendo que ficar em casa não é tão bom assim, né? E talvez você esteja recorrendo à música para não ficar louco, mas não está funcionando muito, não é mesmo? E sabe por quê? Porque você está ouvindo as mesmas porcarias de sempre. Você fica aí ouvindo as CDC, Guns N' Roses, Legião Humanos, Michael Bublé, BTS, etc. E isso não resolve mais nada, porque sua orelha já gastou de tanto ouvir essas porcarias. Eu não estou falando que esses artistas não prestam, hein? Antes que vocês me xinguem, vocês andam muito agressivos ultimamente. Então eu vou sugerir umas coisas diferentes para você ouvir. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir coisas novas. Eu mesmo fico de saco cheio quando alguém vem me mostrar um som. Especialmente se for música autoral. A música autoral, ela é 99% das vezes, ela é fezes. Mas eu garanto que eu vou te apresentar uma coisa fina aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu vou fazer um top 10 de artistas, de baixo para cima, para você assistir o vídeo até o fim. E não vale pular para o final, hein? Mas antes, deixa o seu joinha aí para o pai da música clássica brasileira, o Lorde Vinheteiro, mestre das chapolas. Vem com o Lordeão. Na posição de número 10, eu coloquei o Claude Debussy. Quando eu comecei a tocar piano, esse era um compositor que eu não gostava muito. Mas hoje eu vejo que ele tem músicas interessantíssimas. Todo mundo conhece o Claude Debussy, mas poucos já ouviram até o final. As pessoas conhecem só o comecinho. Eis a sua primeira tarefa para a quarentena. Ouça esta música inteira. Você irá se surpreender. Outra track do nosso querido Claude, que vale muito a pena conferir, é o Prelúdio 8, do primeiro livro de prelúdios. Tem outras músicas muito interessantes. Quase todos os prelúdios, com exceção de alguns meio enfadonhos. E a Reverie. Mas ainda é um compositor que eu acho que tem muita coisa meio chata, na minha opinião. Claro. Posição número 9, Vivaldi. A primeira recomendação, ouça as quatro estações inteiras. Porque as pessoas normalmente conhecem duas ou três músicas. E a obra inteira é muito boa e eu recomendo de boca cheia. O Vivaldi tem os concertos para mandolin, que são muito excelentes. Vivaldi, para mim, tudo é bom do Vivaldi. Nunca vi uma música ruim. Mas também tem a série de concertos Lestro Harmônico e Alla Stravaganza. São 12 concertos para violino. Tem concerto para você ouvir por horas seguidas. E Vivaldi é barroco italiano. Então é bem fácil de ouvir. As ideias musicais são bem claras. É ótimo para o leigo também. Para mim, o problema do Vivaldi é as músicas dele serem um pouco repetitivas, mas depois de um tempo ouvindo, parece que é tudo igual. Mas eu adoro. Oitava posição, Rossini. Do Rossini, você pode ouvir todas as aberturas de óperas. Que elas são excelentes. As aberturas, né? Em especial, eu recomendo as aberturas do Barbeiro de Sevilha, do Guilherme Tell. E a La Gazzaladra e a La Cenerentola. E a famosa área Largo Alfactoto. É um compositor incrível, né? Mas como ele só tem ópera praticamente, eu coloquei em oitavo. Porque eu não sou muito fã de assistir óperas inteiras, né? Que eu, na verdade, não gosto de ouvir ninguém cantando ópera, salvo algumas partes muito especiais das óperas ou com cantores excelentes. Na posição 7, eu coloquei o Johann Sebastian Bach. Aí você pode estar se perguntando por que um dos maiores nomes da música de todos os tempos ocupa a oitava posição. Porque também tem muita coisa meio chata, na minha opinião, obviamente. Eu recomendo o Cravo Bem Temperado, mas o primeiro livro, porque o segundo é bem enfadonho, né? Também tem os Concertos de Brandemburgo, né? Todos são excelentes. Os Concertos de Brandemburgo são ótimos. Na verdade, o Cravo Bem Temperado só presta a Fuga 2 e o Preludio Número. O resto é lixo. Mas eu até que aturo bem o Cravo Bem Temperado. E tem também a Badinerie. Tem a Tocate Fuga em Ré Menor, que também é excelente. Vale a pena ouvir inteira. E a Switch para Violoncelo. Você vai aguentar ouvir somente a Switch para Violoncelo. Se não me engano, a número 1, o primeiro movimento. Depois você não vai mais aguentar, não. Mas é interessante conhecer. Em sexto, vem o Ernesto Nazaré. Eu escolhi esse para a sétima posição, porque apesar de não ser um compositor mundialmente conhecido, todas as músicas dele são boas. Você pode pegar qualquer uma que eu garanto que você vai gostar. Mas é lógico que tem umas melhores do que as outras, como todo o compositor. E aqui vão umas que eu acho maravilhosas. Que é o Odeon, Brejeiro, Apanhente e Cavaquinho, Escorregando, Faceira e por aí vai. Tem uma outra que eu não estou lembrando aqui, mas tem o Ernesto Nazaré, Sabia Fazer Música. Tem até umas menos conhecidas, que é sucesso garantido. Vamos para o próximo. Em quinto, o Franz Liszt. Esse aqui é bem especial. Só pela Rapisódia húngara número 2, ele já merece uma posição nesse ranking. Mas tem mais coisa. O Liszt tem a Rapisódia número 6 também, os estudos para piano, os estudos são meio ruins. Mas a La Campanella é uma música maravilhosa que se você conseguir tocá-la direito, sem esbarrar, tocar limpinha, ela vai impressionar todo mundo que você tocar. Que nem tem a Gnomenreigen também, não é muito famosa. Tem o Grande Galope Cromático e a Valsamer Fils. A Valsamer Fils é meio chata também, né? Tem o Liebestraum também. O Liebestraum é bom. Aliás, pode ouvir todas as Rapisódias, que a maioria é interessante, mas não é repertório para qualquer um, né? Então, ouça a 2 e a 6. Ocupando a quarta posição, temos o Scott Joplin. É o único compositor da lista que não é compositor erudito. Para mim, é o maior músico americano de todos os tempos. E de longe, o maior nome do Rocktime. Muito melhor que essas bandinhas aí que você paga a pau. Eu gosto tanto que é o... Eu acho que é o cara que eu mais toco. Pineapple Reggae, The Entertainer, Maple Leaf Reggae, Magnetic Reggae, Gladiolus. Puta, eu toco Bethena, Bethena, né? Bethânia. Música bonita. Mexican Serenade. É muito bom. Scott Joplin fez só musicão. Em terceiro, levando a medalha de bronze, o nome mais conhecido da música clássica, ninguém menos do que Ludwig van Beethoven. Esse aqui é especial porque ele tem sinfonias, sonatas para piano, concertos. Tem desde a Purelise até a nona sinfonia de Beethoven. Vale muito a pena ouvir. Todas as sinfonias, todas as sinfonias, eles são excelentes. Os concertos de piano também, número 3 e 5, especial. E as sonatas para piano. Tem muita sonata chata pra cacete, né? Mas tem a sonata ao luar, a patética e a Waldstein. Essas três são as mais interessantes. Tem também aquela outra sonata lá. Pá, parará, rá, 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 pá, 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 pá. Mas é muito boa também. Ela é bem clássica, né? Ela não é romantizada. Mas também não é tudo que eu recomendo. Beethoven, à medida que ele foi ficando surdo, ele também ficou meio louco e compôs umas coisinhas meio esquisitas no final da vida. Cheia de dissonâncias, umas coisas horrorosas. Bom, em segundo lugar, o meu compositor preferido pra piano, ele mesmo, Chopin, que tem a Polonese Heroica, tem a Militar, a Gran Polonese pra Piano e Orquestra, Esquertos Número 2, Valsa Brilhante, Estudo Revolucionário, Fantasia Imprope, tudo que eu toco direto aí no canal. É uma prova de que eu adoro que eu toco toda hora essas coisas lá. Balada 1, Mazurka, Opus 7. E essas são as mais famosas. Tem muitas outras peças aí excelentes que não são tão conhecidas. O Chopin, ao contrário de muitos que eu citei aqui, tem pouquíssimas músicas enfadonhas. Poucas! Ele é o que fez menos músicas ruins. E todo compositor faz muito lixo, né? É normal, é normal. Não adianta vir, ai, mas tudo que aquele compositor fez é lindo, não é. A maioria faz muita porcaria e tem algumas músicas que são boas. Ele só não ocupa o primeiro lugar dessa lista porque é um compositor limitado ao piano. E o campeão é Mozart. O austríaco, ele é completo. Ele tem sonatas pra piano, concertos, sinfonias óperas, tudo. De Mozart, ouça as sonatas pra piano, que na maioria são ótimas. Os concertos pra piano, em especial o 20 e o 21. As sinfonias número 25 e a 40 e 41. E as aberturas de ópera e os divertimentos, né? A serenata, a Aine Klein, a Ennacht Musik, né? E etc. Por aí vai. Espero que essas sugestões te ajudem a distrair durante essa quarentena. Um pouco de cultura é sempre bom. Esclarecendo que eu fiz esse ranking com base no que eu acho. Mas isso não quer dizer necessariamente que existe uma ordem de importância entre os compositores. E é isso. E aproveitando, conheça os cursos da Lorde Music Academy clicando aqui no link da descrição deste vídeo. Lá você encontra curso pré-iniciante, curso de piano intermediário, curso de teoria. Eu tenho certeza que você vai gostar. São cursos muito bem feitos e didáticos. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito no aprendizado. Então, fique com o papai do céu e não saia de casa, hein? Beijo no gordo.